Na manhã deste sábado, a Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria de Geladoria e Limpeza, realizou mutirão e roçagem retirada de Entulhos, nos parques João Eduardo e Palheral. Com o trabalho de roçagem, foi cerca de 18 mil metros de limpeza. Participaram dessas atividades cerca de 100 homens. Vamos falar agora com o secretário Joab Lira. Secretário, esse tipo de ações e atividades está sendo realizado em toda a cidade. Já houve várias intervenções em pontos estratégicos, não só na área central, mas em diversos bairros. Como está o cronograma da sua secretaria para o desenvolvimento dessas ações? É isso mesmo, Silas. Desde que nós assumimos a secretaria, a gestão se iniciou dia 1º de janeiro. Nós já fizemos um levantamento onde, na gestão passada, 30 bairros não foram contemplados com esse tipo de limpeza na gestão passada. E nós já, de início, nós já entramos nesses bairros, nós já concluímos a limpeza de 11 bairros completos. Estamos também agora fazendo a limpeza de mais sete. Fizemos a limpeza também dos quatro cemitérios municipais. Nós fizemos a limpeza da Amadeu Barbosa, da Antônio da Rocha Viana e também da Via Chico Mendes. Então nós, como a determinação do prefeito, que quer uma cidade limpa, Então nós temos feito esse trabalho intensamente durante todos esses dias. Então nós estamos trabalhando de segunda a segunda. Hoje, sábado, nós estamos fazendo aqui esse grande trabalho executado aqui no Palheirau, João Eduardo. E durante a semana nós estaremos intensificando o trabalho nos bairros. Vamos falar agora com o seu Flávio Barros, ele que faz parte também da coordenação da equipe da zeladoria. Sr. Flávio, para você que participa diretamente desta ação, com o seu trabalho e sua equipe, qual o sentimento trabalhando muito para deixar Rio Branco ainda mais limpa e bonita na gestão do prefeito Bocalom? É gratificante, sim. A gente ajuda essa gestão para deixar Rio Branco mais bonito, mais limpo e também traz saúde à limpeza. Sr. Afonso, o que o senhor acha desse tipo de iniciativa do prefeito Bocalom em menos de um mês da gestão e os secretários que têm trabalhado com o objetivo de deixar a cidade mais limpa em tempo de dengue, em tempo de tantas doenças transmissíveis e também o trabalho de colocar a casa em ordem? É importante que a limpeza é saúde, né, meu irmão? Aí é muito importante, estou muito satisfeito, viu? Agora nós vamos falar com o Sr. Pedro de Souza, ele que é morador há mais de 40 anos aqui da região. Sr. Pedro, o senhor enquanto morador, o que o senhor está achando desse tipo de iniciativa, dessa ação, do prefeito Bocalom, juntamente com a zeladoria da cidade, aqui em seu bairro? É, está bom demais, ó. E o Bocalom, tenho fé em Deus que ele vai fazer muita coisa que nunca foi feita, ó.